Olá, amigos do PortalTVPrefeito.com. Eleições 2020. Confira agora os nomes dos candidatos a prefeito de Maricá, na região dos Lagos. Tentando a reeleição, Fabiano Horta, do Partido dos Trabalhadores, é um dos candidatos. Fabiano também já foi vereador e deputado federal. O vice será Diego Zeidã, do mesmo partido. César Augusto é o candidato do PMN e disputará a vaga de prefeito de Maricá, tendo como seu vice o comerciante Jean Carlos. César Augusto já teve uma breve passagem como candidato no ano de 2000. A coligação Juntos com a Força do Povo tem como concorrente ao cargo do Executivo Municipal o vereador Chiquinho, do PSDB. Sua chapa tem a professora Érica Passos, do Solidariedade, como vice-prefeita. Pelo Republicanos, o nome escolhido foi o do empresário Ciro Fontoura. Junto com Ciro, quem compõe como vice na coligação Maricá Merece Mais é o Major Fábio Cavalcante, do PRTB. E esses foram os candidatos à Prefeitura de Maricá. Para saber mais sobre outros municípios, não deixe de acessar o nosso site tvprefeito.com. E até a próxima! Tchau! 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 Tchau!